Música Galera, quarta É dia de peixe, muito trabalho aqui Peixinho pequeno, mas já começou Pia para, por isso brigou desse jeito A dona Pia para É um prazer imenso Com essa Pia para aqui, vou dedicar para Isabel Filha do nosso amigo Rinaldo Isabel, filha do Rinaldo que acompanha a gente aí É dia de peixe Senhora Pia para, peixe nobre da nossa região Vai para a água, valeu galera Galera, quarta É dia de peixe, mais um piauzinho Sua aí, pequeno Mas pode cortar os grandes Opa É verdade Vem a água comendo uma massa amarela retada Quarta É dia de peixe Um abraço para o Durival Doreca E para a Gisele lá da Paraquedas Náutica Lugar de peixe é na água E vai para a água, seu Piau Sul Valeu galera Galera, quarta É dia de peixe, mais um dia de mais um Piauzinho Sul Larinha Sunny Carretilha Ventura Trabalhando aí Ó Pego no milho, olha que amarelinho Que peixe já bonito Com o milho Aí galera Quarta O milho O Eliton Pinheiro O rei do Durbaré O Eliton Um grande abraço aí do Pia Para Peixinho pego no milho Anzolzinho O tamanho do anzol Anzol Indumecina Vamos lá Peixe bom É na água Vai para a água, seu Piau Sul Valeu galera Galera Galera, quarta É dia de peixe E a varinha Black Shadow aí Mais uma vez trabalhando Ó o peixinho aí chegando Esquenta para o 7 de setembro Tem mais um Piauzinho Sul Ô Seu Piauzinho Sul Comendo massa amarela Vamos mostrar a massa amarela aí Galera É pequenininho gente Mas é diversão garantida O seu 7 de setembro aí Ó Você que está vindo Conheça um abraço O Djavan Alves Um abraço para o Djavan Alves E para o Ronaldo Elias Peixe bom É na água Vai embora seu Piau Sul Valeu galera Galera Quarta É dia de peixe Dia de muito vento Uma frente fria chegando aí Mas eu acho que não vai ser problema No feriado 7 de setembro É o peixinho que está saindo aí É o piauço O escudo Menos massa amarela Conheça aí Conheça aí mandar um abraço para o Rafael Marim E o Antônio Fugio de Barretos E o Pedrão da Silva Dia de muito vento Mas peixe bom é na água Valeu galera 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 Quarta é dia de peixe Agora vem a panaceia Ventania Mais um esquenta Com o 7 de setembro Já garantido aí Quarta é dia de peixe Planura Minas Gerais Pertinho da ponte aqui Ô Seu Piau Sul Peço Peço aí um abraço Para a galera de Matão Galera de Matão Um grande abraço aí Do Piapara Chama os seus colegas Para assinar o nosso canal aí Aí galera Quarta é dia de peixe Um abraço Para o pessoal de Rio Pardo Está pescando ali também Galera de Rio Pardo O João Está aí Doutores da Pesca Isso aí Peixe bom É na água Vai para a água Para a galera de Matão Foi embora seu Piau Sul Valeu galera Ô Gerão Quarta É dia de peixe Você que tem Casa aí no Aldeia do Vale Seu pai mora aí Um grande abraço E peixe bom É dentro d'água Valeu galera Daqui um ano Dois anos Tanto de peixe Que vai ter De tamanho bom né Já tem aí né Mas Peixe bom É na água Valeu galera Galera Quarta é dia de peixe O cartumaço Que chegou desse peixe Desse tamanho aqui É muito grande A vara não pinta no chão Ó A massa não chega Pinta dentro d'água Cara Isso aí É peixinho pequeno O pessoal fala aí Tudo mais Mas é diversão garantida né É pescaria E isso que importa Quarta é dia de peixe Valeu galera Galera Quarta é dia de peixe E mais um peixinho aí Ó Que a senhora Piauçu ficou brava Aqui agora Aê Mais um Piauçu A quarta é dia de peixe Esse aí Comendo muito Muito E peixe bom É na água Vai pra água Valeu galera A quarta é dia de peixe E mais um peixinho aí Na Black Shadow Galera Não esquece de tirar Sua carteira Pro 7 de setembro A licença de pesca E com certeza Haverá fiscalização Olha aí O amarelão aí Amarra do rinho Olha aí Olha o botão O caranguejo Tá puxando desenrolado Quarta é dia de peixe Seu Piauçu Mais tem aí Mais tem O peixe abençoado Que criou Muito Que criou muito No nosso rio E dá muita alegria No seu Piauçu Não esqueçam De tirar sua carteira Mais uma vez De pesca Licença de pesca Pro feriado 7 de setembro Que tá aí Nessa sexta-feira Peixe bom Até tudo Valeu galera 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 Cabeio Mais um Tempo Afora da água Bom Piafara Quando pega Aquelas Piafara Boadeira Seu Piauçu Cara Que veio Agrandecer Engrandecer Nossa cidade Esportivo Bota isso Na cabeça Apesar de ter Trato Ser um peixe de sérvia Ele é muito Forte Né Fazer aqui O melhor Angulo Pra soltura Quarta É dia de peixe E mais um peixinho Pra dentro D'água Valeu galera Virei na Quarta É dia de peixe Mais um peixinho De seba Em para Cara Tô com vontade A gente assim Tô com vontade De ir embora Mas o vício Não deixa Não é Não galera Quem for vir pra cá Vai se divertir muito E lugar de peixe É na água Galera Vai embora Seu Piauçu Valeu galera Galera Imagina aí Se tem Quantos Que vocês já viram Que estão vendo Mais um Piauçu Na quarta É dia de peixe Peixinho Muito Muito Ativo E titim Mais peixe Prazeroso Ser pescado E ser solto Vai pra água Seu Piauçu Valeu galera